Gente, cortou o final que eu tava falando, então eu vou pôr numa segunda parte aqui pra vocês, tá bom? Então, o que eu tava querendo dizer, basicamente, é que sim, eu acredito que o diferente também é normal, que a gente pode conquistar o nosso espaço, e que sim, você deve lutar por aquilo que você acredita, sabe? E o que essa modelo fez foi simplesmente sair e falar, não, isso não é pra mim. Mas eu acho que ela podia ter feito diferente, ela podia ter falado, não, gente, eu vou mudar, eu vou fazer a internet mudar, eu vou fazer a minha parte pra internet mudar, eu vou ajudar pessoas, eu vou estar aqui pra passar o bem, se a maioria das pessoas fazem isso, se a maioria das pessoas são fúteis, problema delas, mas eu não vou ser, porque eu acho, sim, que a gente pode mudar o mundo, sabe? Basta a gente querer, e não adianta a gente falar aquela coisa de, ai, mas só eu fazendo não vai adiantar nada, porque a maioria não faz, então eu também não vou fazer. Não, gente, você pode mudar o mundo e você pode fazer a sua parte, eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente pode mudar o mundo e que a gente pode fazer a nossa parte. Então, lutem pelo que vocês são, eu vou estar aqui sempre levantando a bandeira de ser você mesmo, sabe? De lutar pelo que você acredita, de não entrar nessa coisa de padrões, de ditadura da beleza, que cada um é bonito à sua maneira e que sim, você pode fazer sucesso à sua maneira, sendo você. E passando sempre o bem e coisas boas, que é o que eu tento passar aqui no meu canal. Então, eu acho que, eu entendo ela, eu acho que ela foi muito forte de querer sair de um mundo fútil, mas ela podia ter mudado esse mundo, que é o que eu faria e o que eu tento fazer. E eu acho que você deve fazer o mesmo também, tentar mudar o mundo, tentar ser uma pessoa melhor. Eu não sei, é como eu penso e eu acho que sim, existem pessoas muito frias e muito vazias nesse mundo, mas também existe gente que faz conteúdo de muita qualidade, que trabalha muito, que se empenha e principalmente que quer ajudar os outros, como é o meu caso. Então, não sei, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. E eu vou fazer a minha. E você?